É, e depois de três dias inteiros na oficina, deu trabalho, hein? Deu trabalho, gente, comia, tá rodando de novo, estamos na estrada, estamos voltando pra Cabaceiras pra terminar aquele rolê que a gente começou no dia que a conta quebrou. Mas, segunda-feira voltaremos no mecânico pra mais algumas regulagens, e é isso aí. Vida que segue, viagem que segue, partiu Cabaceiras! E nosso quintal se repetiu, voltamos para um ponto que a gente já conhecia, né Muzão? Porque deixamos coisas para trás aqui. Sim, estamos de volta. Ontem o rapaz que ajudou a gente lá pra buscar o socorro veio aqui perguntar se a gente tava bem, opa, se tava tudo ok. Olha pra vocês verem como as pessoas são boas, né? O cara, a gente nem reconheceu ele, né? Porque ele tava dentro do carro, ele falou assim, ah, vou voltar pra chamar ajuda. Não, eu fui lá chamar ele. Tava com a família dentro do carro, né? Com a família, ele falou assim, ah, eu que vou, eu que fui buscar a ajuda lá do mecânico pra vocês, pra rebocar. E ficou aqui conversando com a gente, já contou que a mãe tem um sonho de ter, assim, uma combinha pra viajar fim de semana, feriado. E é isso, gente, aqui, olha, nossa, desde o dia que a combi quebrou a gente só teve ajuda, né? É, incrível. A gente só teve quem ajudou a gente. E hoje, como é domingo, vamos tomar um cafezinho diferente, né? Tem um suquinho aqui. Um queijinho quente. Um suquinho quente. A gente quer ter café, bolacha com geléia, tamo chique, gente, café de hotel. A gente merece, né? E aí, hoje é domingão, então, a gente vai lá pro lugar que a gente ia, que a gente ainda não contou, acho. Deve ter falado, não sei se vocês se ligaram. E tentar ver aí o pôr do sol incrível aqui no sertão, aqui no Cariri. Acompanha aí esse vídeo, que vai ser o desfecho dessa nossa aventura, onde a combi quebrou. Pois é, acompanha aí, pessoal. Bora tomar café agora que a gente tá com fome. Ai! Os animazinhos estão alimentados já, né? Ah, tem. O limãozinho já tá alimentado. Tequila também já comendo de fogo. Fica dentro do armário, pessoal, pra Tequila incomodar ele. O limãozinho tá aqui, ó, protegido. Ele é bebê, né? Tem que ficar aquecido e no escuro. Tequila, vai pra lá. É só mexer aqui que ela vem doida. Mas a gente, ela tá presa aí, não vai acontecer nada com ele. Agora é nossa vez tomar café, hein? Vamos que o seu pão tá queimando, hein? E finalmente a saga para o nosso passeio aqui de Cabaceiras. Vamos tentar novamente, né? É, vamos lá. Pela segunda vez. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Comim não vai quebrar, hein? Pelo amor de Deus. Estamos saindo aqui antes do almoço. A gente resolveu fazer o almoço lá, né? Porque é só quatro horas da tarde que a gente vai fazer o passeio. Então tem chão ainda aí pra gente poder comer, ir devagarzinho, tranquilo. Tá um sol. Nossa, tá um sol de estourar. Como que é? Estourar. Rachar mamona. Aqui tá queimando couro. E a Tequila não para, né, Tequila? Vamos quieta. Vamos quietinha. Ah, o passarinho tá lá atrás, tranquilinho também. Botei ele dentro de uma outra caixinha pra não balançar tanto. E vamos lá pegar a estrada. E vamos lá pegar a estrada. e vamos lá pegar a estrada. E vamos lá pegando as tuas. Tchau, tchau. E vamos lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Finalmente conseguimos chegar aqui no hotel Fazenda Pai Matheus E é aqui que a gente vai pegar o guia que vai nos levar ao lojeiro do Pai Matheus para fazer esse passeio Então a Kombi tem que ir com a Kombi até lá, se a gente não arrumar carona com outro carro a gente vai com a Kombi mesmo E é um lugar bem bonito aqui, dá até para dormir aqui eu acho, se pedir, mas a gente vai embora porque a Kombi está meio falhando ainda Então a gente já quer amanhecer lá na frente da oficina para o mecânico já poder terminar de regular o que falta E a gente seguir em frente, é bem bonito aqui, tem macaco e iguana, tem uma tequilônia que está ali E é um lugar bem bonito, é uma paisagem muito única, muito diferente A gente veio na estrada observando a paisagem um pouco seca, dá a impressão de ser muito seco, sabe? Mas está meio verde, está bem verdinha as árvores e é bem bonito aqui, vou mostrar para vocês A Dani está ali dando uma ajeitadinha nas coisas, que a gente não sabe, a gente já descobriu que a tequila pode entrar Então eu acho que vai ficar bom porque aí ela vai com a gente e o passarinho fica ali dentro Olha que bonito que é aqui, acho que o nosso guia já chegou inclusive Para lá fica o hotel, ali tem um redário que a gente podia usar, ela falou Já deixou a gente usar banheiro também, aí tem wi-fi E é isso aqui, o Lagedo a gente continua a seguir nessa estrada aqui Ainda tem uns 3 quilômetros ainda daqui até o Lagedo do Pai Matheus Está um calor, vocês não têm noção, torcer para dar um pôr do sol bonito, né? Porque a gente vai no horário das 4 horas, que é o horário do pôr do sol E é isso aí galera, chegamos aqui então no nosso destino Lagedo do Pai Matheus O Pai Matheus não queria que a gente viesse não Deu um certo trabalho, mas a gente conseguiu chegar aqui A Kombi quebrou e a gente arrumou, a gente persistiu e estamos aqui E agora, Sebo nas Canelas, vamos subir até lá em cima Acho que não é tão pesada a subida, mas é uma subida, né? É, meio íngreme sim A gente até botou todos, vamos escorregar E tem uma galera aí, olha só Ó, subidinha de nada, já estou botando os bof pra fora aqui Ó, subidinha de nada, já estou botando os bof pra fora aqui E aí 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 Aconteceu isso, ó Ao longo do tempo Foi se desgastando, se desgastando até chegar o momento que solta do Lagedo Soltando ele tendo a quebrar as bordas, né? Calor de lado, frio contrai, de lado contrai Mas se descamando como cebola Quanto menor, mais arredondada, mais antiga somou Então não é que essas pedras rolaram de algum lugar Elas surgiram Primeiro era uma única rocha só Foi fragmentando Foi levado a parte mais frágil Ao longo do tempo, ficando o que era mais novo Então, tem milhões de anos Então, se vocês estão pisando em algo de 570, 660 milhões de anos Essas pedras surgiram entre 15 e 20 milhões de anos Segundo o serviço elógico do Brasil, né? E olha só, pessoal Que incrível Aqui tem várias dessas rochas Que por debaixo já são meio ocas, olha Esses formatos aqui, ó São umas grutas naturais É incrível É muito bonito É uma coisa única, tá? Aqui nas Américas Segundo o guia Nas Américas Um lugar como este é só aqui É, gente Não foi aquele pôr do sol incrível que a gente esperava Mas, assim Foi incrível pelo lugar Todo pôr do sol é incrível Ah, mas eu achei de nuvem Não, mas foi lindo Foi incrível O lugar é incrível É uma energia, assim É inexplicável Tá aqui Me surpreendeu, viu? Sim Me surpreendeu muito Eu achei muito legal Eu achei um lugar único Único Então vale muito a pena vir aqui E na América é único, né? E a gente tá aqui, ó Na cabaninha do pai Matheus Que é a caminha dele Que ele dormia A mesinha que ele fazia as refeições E tamo gravando aqui de dentro Por conta do vento E é isso Aqui dentro, ó Dá uma acústica boa Sim Então protegendo o vento Aqui daria uma excelente casa, hein? Sim Com vista, olha Que coisa mais linda Olha só Lugar surreal Surreal Bora Partiu Ufa Acabou a saga? É, deu trabalho Mas valeu a pena Valeu a pena Tá aqui segunda-feira Depois lá do pai Matheus A gente de novo na oficina Mas já era previsto, né? É, só fazer regulagem Só Ela tava morrendo, né? Tudo E a gente ficou de voltar Porque sábado ainda dá pra fazer tudo E no fim deu tudo certo A gente atrasou Quase que uma semana aí, né? Nosso rolê Mas faz parte A gente sabe que Quem tá na estrada É pra isso mesmo Né? Na vida As coisas só acontecem Com quem vive, né? Então Descer pra praia agora Tirar um pouquinho Do pó da estrada No litoral E rumo agora O próximo vídeo Que é carnaval, hein, gente? Acho que A gente vai trabalhar muito Pra recuperar aí o preju Mas tá tudo certo Faz parte, né? Só Só acontece com quem tá vivo, né? As coisas só acontecem Com quem tá vivo E a gente tá acostumado É perrengue E bora, né? Você faz parte Do viajante Roteiro viajante É isso mesmo Um dia Tá de boa Outro dia tem um perrenguinho Mas o importante É seguir em frente E não desistir Exatamente E se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Vamos fazer o canal crescer E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo, galera E olha aí, pessoal Essa aqui é a oficina Motocar Nosso amigo Joselito Gente boa demais Quem estiver aqui Na região de Cabaceiras Em Boqueirão Pode procurar ele aqui, pessoal Que ele vai atender você Com o maior prazer Um excelente profissional E além de tudo Um coração gigante Valeu, Joselito Um abração Tchau